A gente tem que procurar armários que a gente ainda não olhou. Acabei de ver que o bicho tava me perseguindo. Tudo bem, tudo bem. Tranquilo. Comendo chocolate do sorvete. Tá, sem chave. Põe enquanto nenhuma chave. Ai, velho, que medo. Não, tá. Vem, eu já volto. Ok. Ok. Ô, Léo, você achou quantas chaves? Eu achei uma. Eu também achei uma. Não, não sei. Agora a ordem é clara achar outra, né? É. Ferrei. Foi aqui que eu achei a minha segunda. Cadê a 6? Léo, abre aqui um cadeado. Um cadeado aonde? Sai aí dessa parte e vai pra aquela parte do spawn. Aí você me encontra pra você abrir um cadeado aqui, ó. Miguel, quando a gente olha um pouco pro bicho, a nossa tela fica olhando e fica indo pra frente e voltando, né? Mexendo, né, Miguel? É. Por isso que chama aeropobia. Aqui, ó, Léo. É só você clicar em algum cadeado. Clica nesse. Tá, pronto. Esse daqui, Léo, eu já abri. Só ficou bugado e não saiu daí. Ô, Cláudio, você achou uma chave? Não. Mas mesmo assim, vem aqui pra clicar. Clica aqui pra ver se vai. Foi não. Tá. Então bora. Ah, mentira. A gente tem que achar essa última chave, gente. Já volto. Tá. Tchau. 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 Olha, eu vou procurar meu vídeo. Leo, mas as chaves de spawn mudam de spawn. Achei! Finalmente. Peguei, peguei, peguei. Ai, finalmente eu achei. Ai, vai conseguir sair desse lugar do cachorro. Clara, tá andando. Clara, o bicho tá ali. Não, é muito difícil. Clara andou. Eu abri esse. Sangue. Miguel, o cachorro tá aí, viu? Aonde? Aí não. Né, eu sei lá. Aí passa. Miguel olha pro lado. Esse. Oi, bichinho! Tudo bem? Pera, bichinho. Aqui. Miguel, o bicho tá bem aqui. Miguel. Obrigado. Pode andar? Eu acho que não. Não, não pode. Não, não pode. Não pode, hein? Não, não. Eu não sou um cachorro. Não, não. Cachorrinho! Gente Léo Essa foi a maior burrice sua Que agora a gente vai ter que Eu já descobri O que é pra fazer É pra apertar o botão Tá bom É pra apertar o botão Ok A gente não sabe o quanto tem O botão é redondo e vermelho Você vai subir aí Não, não dá Vem cá Levanta e pula Tá bom né Tá vendo Léo Por acaso o botão é grande Ou pequeno Pequeno Mas é médio É grande Exatamente um botão Passa mais Passa mais pra frente Não entra logo aí Aí Olha aí Eu acho que vai ter botão aí Eu acho Ficou muito todo armado Ali o botão Eu disse que ia aceitar É Botão Agora é só você voltar Já chamo dois Eu acho que é pra achar dez botões Um Dez A fase A fase A fase Oito cento e cinquenta Do background É muito Difícil Quer dizer Uma fase boa Pra ficar Fase onze E dez Não Unze e dez Não É uma fase Léo, onze e dez Léo, onze e dez É de trigo Dez é de trigo Trigo, a gente pode fazer pão Onze, é uma cidade Muito boa E a Kiri House é muito boa também Tem cidade e tem loja É As comidas são muito boas e não tem validade Vai lá, Clara, aperta É, agora volta agachada Volta Claro, tô vendo isso Não é nada, cara Eu sou o pai, eu sou o Deus Eu posso ver os dois Olha Eu sou o pai, eu sou o pai, eu sou o pai 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 Eu sou o pai, eu sou o pai